Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, já já vou começar meu discurso, mas antes queria aí dar um parabéns aí pelo aniversário aqui nesta moça, parabéns pra ela gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom Se estoura, eu não me engano Como diz o americano na matança Eu tenho a honrar Quero que vocês reflitam Por falar da minha fala Que pelo canto o revólver Imagina o tamanho da barra Vocês que devem arrimado Nas bengalas do poder Todos chutam a bengala Mandaram a grávida correr Do dedo, passam um ganga Tanto viram em piranga e mandam tudo se laçando Atuam logo as tramelas na porta da corrupção Taco o fogo na lixeira E passo de mão em mão Corto língua de queimente Quebro três ou quatro dentes Dos deputados que são O político comendo uva Em plena safra de manga Vai valer com o desperdício Na faca dos meus cabelos Olha, que o matoto Pro trabalho ele é capaz Nós se vira, arruma água Aí se mente o preço em paz Não vai ser protecionismo É a lei do nordestinismo Dos problemas matais De molhado este discurso Para os senhores deputados Tradizindo a minha meta É quase cem bilhões de roçado Depois não veio me dizer Que foi copo de poder Que eu não tinha avisado Partido dos cangaceiros Conversei os naturados Pela lenta ignorância Do congresso federal Assinado Vem o lindo lampião Deputado federal E aqui dentro do chão Você super collegado Se morality É que é uma tendência Ela vai Derrida Mas malignante Querta lenta Uma tendência Talvez Não cycle A Lenyê Moura, pela apresentação aqui na feirinha da gente, também fazendo uma reflexão política aí, né? Muito obrigada a todos e todas que assistiram o espetáculo de conversa de quintal. Espero que na próxima oportunidade tenha mais histórias, caos e contos para contar para vocês. E quem tiver suas histórias aí também muito doidas, pode mandar para mim, viu, que eu gosto de saber a história dos outros, sou um pouco com chiqueira mesmo, né? Então, história, o caos engraçado de caixinhas, pode mandar para o meu Instagram que eu vou ler com carinho. Quem sabe, né? Também você vai ser meu tweet, tá certo? Muito obrigada e aquele aplauso. A senhora é a minha parte, né? O que é que aently me ama, né? O que é que a gente tem que atingir com esses maiores, né? O que é que eu acho que a gente tem que atingir com os ricos, né? Obrigada.